A regra vale para qualquer pessoa nas ruas. É necessário obedecer as normas de trânsito e respeitar a sinalização. A Marlene sabe da importância de seguir essas regras para manter não só a sua segurança, mas a de todos, sejam eles ciclistas, motociclistas, condutores de veículos ou pedestres. Eu sempre mantenho todos os cuidados. Eu não gosto de sair sem capacete, mesmo que... Ah, eu vou aqui próximo do comércio, no mercadinho, eu não saio de casa sem meu capacete. Mesmo atenta às normas de trânsito, ela conta que já foi vítima de um acidente quando pilotava sua moto. Já deram uma batida em mim, mas não foi nada grave, graças a Deus. Questão de descuido mesmo do condutor que entrou errado. O outro condutor não respeita o meu direito no trânsito. Às vezes, ele invade o seu espaço, é o que aconteceu comigo. Segundo dados da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a maioria dos acidentes com mortes e feridos graves em Teresina se dá em acidentes com motocicletas. E uma parcela considerável dos envolvidos nessas ocorrências não usavam capacete, equipamento obrigatório que pode ser essencial para salvar vidas. De janeiro a agosto deste ano, o HUT, Hospital de Referência de Atendimento a Vítimas com Politraumas Envolvidas em Acidentes de Trânsito, atendeu 5.956 pessoas que deram entrada no hospital de urgência com ferimentos e traumas ocasionados por acidentes ocorridos nas vias públicas de Teresina. Dessas, 5.198 eram de acidentes com motocicletas. Esses dados são confirmados pelo diretor do SAMU, serviço que presta socorro em média a uma vítima de acidente de trânsito a cada hora. Uma média de ocorrências de acidentes relacionados ao trânsito são 700 mensais, o que equivale a 24 ocorrências, digamos assim, por dia. Então, isso é bastante preocupante, porque a gente precisa melhorar essa educação no trânsito, que é o que favorece a diminuir, dar uma queda, digamos assim, nesse problema que é um problema de saúde pública. Com o objetivo de sensibilizar a população sobre o papel que cada um tem na segurança do trânsito e na preservação da vida, o Departamento de Trânsito do Piauí promove até a próxima sexta-feira à Semana Nacional de Trânsito, que este ano tem como tema, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Alertar a população sobre os altos índices de acidentes no trânsito, para que as pessoas possam refletir sobre o comportamento delas no trânsito. É a responsabilidade. A responsabilidade é quando você não ingere bebida alcoólica para ir para o trânsito, quando você se preocupa com os mais frágeis, que é o pedestre e o ciclista, quando você transporta uma criança, ter o cuidado de transportar de acordo com as regras do trânsito. E nós, da Escola Piauí de Trânsito, nós temos um material, um material em QR Code, que você tenha acesso às mudanças que tiveram no Código de Trânsito brasileiro agora recentemente, temos o nosso material educativo, ilustrado, e temos também o Guia do Ciclista. As ações da Semana Nacional contam com o apoio de outros órgãos ligados aos transportes de trânsito, como a S-Trans, órgão responsável pela fiscalização do trânsito na capital. É mostrar para os usuários do transporte, para os usuários dos veículos motorizados e para aqueles que andam em veículos não motorizados e até para os pedestres, que todas as suas ações têm importância na sua segurança individual e na segurança do coletivo. Então buscamos mostrar que é necessário o respeito à sinalização de trânsito, que é necessário o uso dos equipamentos obrigatórios a depender do tipo de veículo que ele trafegue e é necessário o respeito mútuo e o respeito para os entes mais frágeis. Fazemos aqui, através dessa atividade, um foco especial para o ciclista e para o pedestre, para que eles possam ser respeitados e também respeitar os outros atores nesse espaço de convivência. Legenda Adriana Zanotto